A NEL é uma gestora multi estratégia há quase 20 anos no mercado. Como gestora de recursos financeiros, temos o dever fiduciário de maximizar retornos ajustados a risco para os nossos clientes. Por isso, é fundamental adotar uma visão holística no processo de decisão de investimento, analisando diversos fatores, inclusive socioambientais e de governança, conhecidos como ESG. Publicamos este ano o nosso primeiro relatório de investimento responsável, onde detalhamos nossa estratégia ESG, destacando a importância das nossas iniciativas de engajamento. É através desse diálogo com as empresas que conseguimos obter informações mais precisas sobre como é feita a gestão de riscos socioambientais e como a empresa se posiciona para se manter competitiva. O engajamento é uma via de mão dupla. Aprendemos sobre as empresas e elas têm a oportunidade de entender melhor a perspectiva do investidor sobre quais são os temas relevantes no processo de decisão de investimento. Esse diálogo não é pontual, ele precisa acontecer de forma frequente, acompanhando a evolução da empresa até que o objetivo traçado inicialmente seja alcançado. Falando um pouco sobre a nossa parceria com o CDP, apoiamos as campanhas para incentivar as empresas a divulgarem informações sobre as suas emissões e suas estratégias de descarbonização. Nós também utilizamos as informações que o CDP disponibiliza sobre as emissões de carbono, risco hídrico e questões do uso da terra em nossas análises, o que nos ajuda a ser mais assertivos também em nossos engajamentos junto às empresas.